Opa! Hoje tu tem que estar de cara limpa. Pra quê? Pra te dar um soco nos cornes de cabeça fria, é? Negativo, mestre. As peças que faltam pra construção do navio estão chegando hoje. E daí? Daí que elas vão ficar lá no almoxarifado. Vão passar a noite lá. E que que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, mestre. Tu vai me dar uma força. Tô a fim de dar um sumiço nessas peças. Tu tá é doido. Doido tu sabe quem é. Doido tu sabe quem é. Vai pintar lá hoje à noite na frente do almoxarifado. Escreve o que eu tô te falando. Hoje à noite tu pinta lá. Depois tu faz tua patrulha numa boa. Só que hoje tu vai tá mais cego do que corujo em dia de sol. Tá querendo prejudicar o Cris? Eu não entro nessa. Aí, mestre, se tu não entrar nessa, sabe quem vai voltar pra zona de onde saiu? A piranha da Jane. Pica frio, mestre. Hoje lá... Cai fora, rapaz! Ai, eu queria mesmo eu continuar naquele show. Já pensou? E por que que a gente não faz mais vezes? Já tá tudo pronto mesmo? Ah, imagina. Nós só conseguimos ter aquele público todo. O teatro lotado por causa do Cristiano, gente. Senão ia ser um fracasso na certa. Tchim, tchim, tchim. Mas o que me impressionou, Fanny, é que apagaram aquele cara. Ai, nem me falo. Aliás, eu li no jornal, a polícia ainda não tem pista. Ah, e você já telefonou pro Cris pra agradecer? Claro que telefonei, né? Ele foi fazer a inspeção lá no estaleiro. Fanny, eu acho o Cris um cara tão legal. Eu sei. É meu amigo, meu amigão. Eu conheço muito bem, você nem imagina como. Hummm. Ô, Caixa, me desculpe. Mas é que minha irmã, Diva, tá doente. Eu já mandei chamar um médico, inclusive. E eu tenho encontro. Eu te deixo em casa, então, tá? Ótimo, a gente conversa no caminho. Isso, isso, isso. Vamos lá. Ela tá assim, baixão, porque se sente culpada. Aquele sujeito aqui tentou ela de tudo quanto foi jeito. É. Ela sucumbiu à tentação. E agora não consegue se livrar dele. Mira é um demônio. A Diva pensa que é muito esperta, mas não é. É uma boba, baixão, uma boba. Marcelo, você não me engana. O que que tá acontecendo? É que o Horácio tá aqui no Brasil. Ele veio pedir umas encomendas pro Cris. E o Tico? Ó, ele disse que o Tico tá lá enviando. É mentira! Ele deve te trazer do Tico e tá escondendo da gente. Suta, meu amor, fica calma. Eu já conversei com o advogado. Fica tranquilo, você não pode se aborrecer. Você sabe do que... Eu quero meu filho! Cíntia... Eu quero o Tico! Cíntia, por favor, o médico avisou. Eu sinto falta dele, Marcelo. Eu só penso nele, Marcelo. Eu preciso do meu filho, Marcelo. Eu quero o 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 Tico. Eu quero o Tico. Poli, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Cris e a Rosana chegarem aí, a gente vai lá pra dentro, tá? Deixa os dois aí sozinhos. Você já me falou isso. Já falei? Custa repetir. Eu acho isso tão romântico, sabia? Aliás, se eu tô aqui pensando... Poli, a gente bem podia armar uma briguinha daquelas bem feitas, né? Uma briga, Laura? É. Pra quê? A gente vive tão bem. Sacudiu o astral. Já imaginou? Eu saía de casa... Não, eu não. Você saía. Você saía e ficava me telefonando, querendo me ver. E eu ficava aqui pensando... Será que eu vejo Poli? Será que eu não vejo? E aí você começava a me mandar muito presente. Joias, anéis, pulseiras, colares. Já pensou? Bobagem, Laura. Eu já te dou tudo isso. Dá bugiganga, né, Poli? Bugiganga. Agora, se a gente brigasse feio mesmo e você quisesse fazer as pazes, você ia me dar um brilhantão deste tamanho. Que, aliás, é uma grande ideia, viu? Deve ser ela. Oi, Laura, oi. Oi, Laura, oi. Boa. Você tá bom e querida. Vem vai, Laura. Tá boa? Tudo bem. Olha, você fica à vontade que o Cris já deve tá chegando e eu tô louca pra saber como é que vai acabar essa história. Laura, que isso, Laura. Não posso mais abrir a boca, né? Não posso abrir a boca que você vê em cima de mim. Eu tá aí. Um bom motivo pra uma briga, viu? Pelo amor de Deus, vocês não vão brigar por minhas causas. Eu já tô totalmente envergonhada de estar aqui. Ah, eu tô brincando. Não é por sua causa, não. É uma briguinha que a gente tá combinando aqui pra sacudir o relacion...